Como é que faz quando nenhum dos dois é floquice e cheira? Quando a malanga se apaixona no tranqueira? Quando foi sério que era pra ser brincadeira? A multidão de fãs na entrada da casa de shows já era o anúncio que a gravação do DVD da dupla Guilherme Benuto promete esquentar a noite. Vai ter um monte de atração especial, eu acho que vai ser muito legal. Com a animação da galera eu acho que vai esquentar bastante. Daqui a pouquinho começa o show, os equipamentos já estão todos preparados, regulados pra pegar cada detalhe de todos os momentos especiais da gravação desse DVD. E a direção geral de todo o espetáculo ficou por conta do Rafael. Novamente um novo desafio na sua carreira. Como sempre, obrigado pela presença de vocês aqui. É um prazer pra mim inenarrável. Guilherme Benuto é uma das maiores duplas do Brasil, aqui em Goiânia gravando esse DVD que eu tenho certeza que vai ser um marco na carreira deles. Projeto Guilherme Benuto deu rolo com uma equipe fantástica, produção musical do Arnar, Felipe Arnar, um grande de um produtor, uma equipe fantástica de vídeo, áudio, cenografia. A gente não faz nada sozinho, né? Então a gente tem uma grande equipe, grandes participações. Hugo e Guilherme tem Xande Avião, Turma do Pagode, tem Matheus e Cauã, então a noite promete. Então foge comigo, tô querendo o seu corpo, pode ser no sigilo, vamos meter o louro e sair dessa festa. Aqui na área VIP, amigos e fãs da dupla Guilherme Benuto estão aqui, tietando a dupla, porque o show daqui a pouquinho vai começar. E eles já estão aqui, aguardando a gente. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem com vocês? É bom pro pessoal saber que o Deu Rolo ficou engavetado um pouquinho por causa da pandemia. Vocês fizeram durante a pandemia uma apresentaçãozinha, mas fizeram questão de presentear a Goiânia, né? Com certeza. A Goiânia já tava nos nossos planos, né? Acho que de todo artista, toda dupla, Goiânia sempre tá nos planos, é o berço. Então a gente tinha esse sonho de gravar um DVD aqui em Goiânia e era pra gente ter gravado um pouco antes da pandemia. E deu a pandemia, a gente brecou, mudou os planos, gravamos um DVD no formato drive-in, graças a Deus. Foi muito bem, teve pulei nas piscinas, teve vários sucessos e aí a gente falou, não, agora acho que é a hora, então, nessa volta de fazer um DVD, mas vamos botar um nome que traduza o que a gente quer passar nesse DVD. Na escola, quem que era bom de matemática? Ó, eu sempre fui ruim em todas as matérias, na verdade. Mas matemática ele é melhor que eu. Era melhor, era melhor. É porque pra poder contar um, dois, três... Essa aí, graças a Deus, Três Batidas foi uma música que andou muito, né, nossa, antes da pandemia. E a gente, graças a Deus, hoje a gente fica feliz, depois da pandemia, de ouvir, a gente vai nos nossos shows, a gente faz os shows, e a galera cantando Três Batidas, a gente fica muito feliz porque é composição nossa, com os parceiros nossos da fábrica Hits. Então, Três Batidas pra gente foi um divisor de águas pra Guilherme Bernuto, porque foi quando a galera começou a associar a música ao nome da dupla. Então, pra gente foi muito especial mesmo. Três Batidas, um meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Agora eu tô vendo que vocês não estão igual eu, né, né, que tá fazendo um frio. Agora, 11 graus em Goiânia, 11 graus em Goiânia. Qual dos dois tem coragem de pular na piscina pra esconder uma lágrima? Eu vou ser bem sério pro senhor. Ué, e se eu tomar umas depois da cachaça, depois do DVD, eu pulo tranquilo. Depois da gravação, pula tranquilo, né, Gui? Ué, só os nervosismo, as correrias antes do DVD, depois é tranquilo pular na piscina. Pode mais. Vai lá. Quem já gravou a música de você? Faz, antes da gente, né, nesse decorrer, até a gente formar a dupla, a gente já vinha compondo. Então teve Lucas Lucco, Jorge Mateus, o próprio Mateus Caanano, Cristiano Araújo, bastante gente gravou, Felipe Araújo. Agora eles cantarem, cantarem, tocando sanfona com violino, né? Vai ter hoje aí, vai ter hoje aí. Ah, então essa é a surpresa. Um abraço. Valeu, meu irmão. Obrigado. E que o vagabundo chora E que o vagabundo Embora pra ficar enquanto Sai chutado do portão